Olá galera para o canal e hoje é o Maurício e bem galera, trazendo mais um dia para o canal galera O vídeo de hoje vai ser Block Man Go galera Eu já gravei esse vídeo no meu canal né, só que né galera Vocês já devem saber né, meus vídeos foram todos apagados Aí né galera, vou gravar uma partida aqui né Uma utilização né, tá inatal e tem aquele hack ali galera, vocês sabem aquele hack ali ó Disco, discode, 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 discode Não tem hack não, mas tem um cara ali ó, vocês estão vendo o cara ali ó É que faz tempo que eu não jogo Block Man Go galera, eu resolvi trazer né Faz tempinho que eu não jogo Aí eu não vi as novas utilizações, essas coisas Aí eu queria ver como é que tá né Eu sei que eu devo tá meio ruim assim no Block Man Go Nossa, eu vou tacar uma bola de fogo naqueles caras ali velho Olha galera, Double Kill Que que é isso mano, mas que aquele cara sobreviveu Eu vou pra base deles galera Vou aproveitar que eles não tão na base Eu vou pra base deles Eu vou pra base deles Matei Galera, eu fico calado porque eu preciso me concentrar e matar os inimigos aí, entendeu Aí eu preciso de concentração Tem um cara ali pra cima que eu vi Deixa eu logo na base deles Não, eu acho que eu vou me equipar velho Porque eu, vai ser um Então eu já vou fazer o seguinte Eu vou lá invisível né Porque, porque eu quero Porque ninguém pode me pedir Comprar isso aqui, isso aqui Comprar mais poção Comprar mais bloco Vamos dar isso aqui Bola de fogo E é só Galera, eu gosto de jogar com esses comandos Porque Eu sou já acostumado Assim que eu começo o jogo Aí eu prefiro jogar com comando padrão Eu não quero mudar Tipo assim Nenhum comando Só a velocidade Tá, esse cara lagou E galera Desce seu like aí Se inscreva no canal E ativa o sininho Tá, galera É muito importante Você deixar o seu like E se inscrever E era Por que eu sinto que Você tem que receber A notificação do vídeo E é isso Pra começar Um vídeo Que demora Há 5 mil anos Aí quando sai Só sai É, não sei como dizer Mas você se fala aí É, galera Você dá sua opinião aí Como é que sai Eu não faço a boa edição no vídeo Porque isso daí Ia demorar muito Aí você pergunta Ué, por que demora Tanto pra trazer vídeos Eu não deixo esse e-mail Pra fazer edição Pois é, né, galera Esse aqui É que eu É que eu Né, galera Não vou ocupar o YouTube, né Porque eu vejo quando não gravo Eu não deixo esse e-mail A CIDADE NO BRASIL 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 POR JOGADOR DO MUNDO O JOGADOR DO MUNDO CARA TIPO ASSIM CLARAMENTE ELES SÃO MUITO RUINH NÃO SEI PORQUE EU JOGO COM JOGADORES RUINH É PORQUE GALERA É PORQUE EU JOGO COM JOGADORES RUINH GALERA PORQUE EU SOU MUITO PRO-P GALERA A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL AQUI VOU MORRER NÃO 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 apresento fita Talk to me Deixaiendes o saque K Harder K Harder sentil historica